Pessoal, o extraterrestre Carran, acreditem, já fez contato via rádio com a humanidade. E a fonte desta vez não foi nem a Bianca, aquela que apareceu até no Fantástico, que tem séries aqui no canal, foi Denizar Souza, meu conterrâneo, aqui da minha cidade, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ele fazia transcomunicação instrumental via rádio, tentando captar sinais extraterrestres, dentro das diversas frequências, e ele escreveu 11 livros com relatos de tudo o que ele ouviu e recebeu via rádio. E acredite, o Carran estava lá, o mesmo da Bianca. São inúmeras comunicações com inúmeros seres, e na que eu trouxe hoje aqui pra vocês, vamos ver que neste livro, aqui de 1999, esse livro, pode ver que ele tá todo desgastado, ele recebeu uma transcomunicação que falava que em meados dos anos 2000, um vírus sairia de controle e mataria milhões de pessoas. Sim, foi escrito bem antes da pandemia esse livro. Não foi só a Melissa Tobias que acertou a previsão, não é mesmo? Mas ele também fez muitas outras previsões, bem como a que vamos descobrir hoje, que ele falou que o nosso sistema solar, que ele recebeu informações de que o nosso sistema solar é duplo, e que existe vida inteligente 700 anos à nossa frente em tecnologia e espiritualidade. Quer ver só? Então sejam muito bem-vindos, vamos ver todas estas previsões. Está começando mais um DOCS, Documentários Espirituais, o quadro onde eu compartilho com vocês os meus estudos. E é óbvio que eu tinha que trazer isso, porque eu achei o Carran num livro de 1999, de um conterrâneo, que captou via rádio as transcomunicações dele, do planeta Klermer. É o mesmo planeta, é o Carran de Klermer. Então vamos lá, pessoal. Se tu não é inscrito no canal, se inscreva, dê o like se você gosta desse vídeo, e aproveite porque está acabando a chance de tu participar do treinamento avançado para Emissários da Luz. Eu vou deixar o link aqui na descrição, é só até o dia 12 de janeiro, tá bom? Não perca essa oportunidade de receber os maiores conhecimentos de todos. 2025 irreconhecível, diz ele, que neste ano de 2025 o planeta estará irreconhecível. Este é um quadro escabroso, sem sombra de dúvida nenhuma, mas assim será. O homem pediu e continua pedindo para que assim seja, e o livre-arbítrio vai ser respeitado e assim será. Previsões para o ano 2000. O que será que ele fala sobre 2025, né? Mas ele fez para o ano 2000. Ele disse que até o final do vosso ano atual, o vosso ano de 1999, surgirá um vírus mais poderoso do que o vírus chamado de HIV, né? Vai estar fora de controle, ceifando, foi palavras usadas em 1999, milhões de vidas humanas. Modo único de contaminação pelo relacionamento sexual e a secreção ao qual vocês chamam de saliva. Ele surgirá, se não nesta época, mas no máximo em meados dos anos 2000. Lembre-se que nós estamos em meados dos anos 2000, né? Então, olha que interessante. E diz assim que a vida inteligente no próprio sistema solar, tudo isso são falas transcomunicadas neste livro, tá bom? Ele diz assim que isso vai ser resultante de testes, o vírus, né? Resultante de testes com armas bacteriológicas que estão realizados na África, né? A informação que a gente tem é que surge da China, mas eu também suspeito sobre testes de armas bacteriológicas e outras coisas más, né? Porém, isso resultará no melhor para a raça humana, dizer, tudo tem um propósito, as diretrizes planetárias só permitiriam dentro do propósito de amadurecimento da humanidade. O ser humano vai tomar conhecimento através dos canais de informação, ó, ele está ainda se referindo a meados dos anos 2000, através dos canais da existência de vida inteligente em um planeta em vosso próprio sistema solar, embora seja bem diferente dos seres humanos. Eles dizem que muitos deles já vivem na Terra em número pequeno e são mantidos em sigilo nessa presença pelos militares de todos os países através de um tratado com os Estados Unidos. Muitas dessas naves, com capacidade somente para dois tripulantes, ao entrarem no espaço aéreo de qualquer país, são detectados pelos americanos e é fornecido imediatamente, avisado ao país, né, onde esta nave entrou no espaço aéreo. Então, naves e pedaços de naves, seres vivos ou mortos, ou o que restou deles em qualquer país da Terra, pertence aos americanos. A gente sabe disso, né? E o Kahan está em missão na Terra. Estava em 1999, hoje com certeza deve estar também, porque ele volta a falar sobre os irmãos semelhantes a nós, os clemerianos do planeta Klermer, mesma coisa que diz a Bianca do caso Kahan, que estão em missão na Terra ou de passagem, né, os irmãos semelhantes a nós. Outros provenientes de dimensões do pensamento humano e de outras dimensões também estão aqui. Ao longo da história humana, os humanos foram visitados e alguns irmãos passaram um longo período de tempo terrestre no planeta, aqui, estudando a psique humana, os hábitos, os costumes e as culturas de cada povo. Inclusive, usar os seres humanos como cobaias, né? Com a finalidade científica, que resultaria em benefício dos próprios humanos. Enquanto a gente já falou aqui no canal, né, sobre as modificações do nosso DNA, de acordo com a evolução. Vou deixar até links de recomendação aqui em cima. Bem interessante. A doutora Mônica de Medeiros passou aqui também, falando sobre esse assunto. Bem legal, vale a pena conferir também. Filhos foram gerados através do cruzamento com extraterrestres. Quantos relatos temos, não é? De diversas pessoas. Alguns deram certo, tornaram-se gênios em sua época, embora que não reconhecidos. Outros, porém, seres totalmente desestruturados. E tem um... Olha o planeta Dauphys. Olha que interessante. Nós, clermerianos, ou seja, Carran e todos do planeta Clermann, já nos misturaram, já se misturaram, né, com a população humana na superfície do planeta Terra e também com os Dauphys. Mais adiante, ele vai entrar em mais detalhes sobre esses irmãos, que procedem de um planeta semelhante à Terra, no próprio sistema solar vosso. Aqui no nosso sistema solar, Carran está dizendo, na transcomunicação instrumental, que tem um planeta habitado, habitado no nosso sistema solar, mas vocês não fazem ideia da onde. Olha que interessante. Viajando a 42 mil quilômetros por segundo, o homem levaria 26 anos e 2 meses para chegar a este planeta. Porque ele fica além do sistema solar. É um planeta mais extenso. É o planeta mais extenso do sistema solar. E muito além de Urano. Possui uma lua como a Terra e existe muito mais terra, muito mais gelo e menos água líquida. Sua temperatura na superfície é de 2 graus positivos, e no máximo 16 graus. Há alguma semelhança aqui com a minha cidade no inverno. Em outras regiões, entre 5 graus positivos e 19 graus no máximo positivos. No restante do planeta, a temperatura de 70 a 80 graus abaixo de zero. E esse é o planeta ao qual vos falo. Me lembro até Yakutia, aqui na Terra, né? Mas é que tem um segundo Sol. Porque dirão os homens da ciência da Terra que é impossível, tão distante do Sol, o planeta, né? Não ser um planeta morto. Apenas rochas e gelos eternos. Ainda mais com vida inteligente, né? Mas ele diz que além de Urano, existe um outro Sol menor do que o Sol que banha a Terra. Possui quase o dobro da massa de Júpiter, que foi um Sol que não deu certo. Ele colocou que foi um Sol que não deu certo, né? Eu não vejo assim. Afinal de contas, Júpiter é o planeta mais evoluído do Sistema Solar que a gente tem noção, né? Conhecimento. E é altamente avançado. Os seres de Júpiter habitam as frequências mais altas de elevação de todo o nosso Sistema Solar. Então ele tem toda a sua utilidade. E um dia, né? Evoluçando esse planeta, ele se tornará um Sol. Então não é um Sol que não deu certo. Ele será um Sol. Ele evoluirá para um Sol. Que seria o segundo Sol. Mas agora, então, seria o terceiro Sol? Hum... Olha só. Esse Sol, agora se referindo ao outro Sol do Sistema Solar, né? Esse Sol não terá uma vida muito longa. No momento, ele fornece luz e sustenta a vida não somente no referido planeta, mas a mais seis planetas. O Sistema Solar é duplo. É um Sistema Solar composto por sete planetas. Dois deles sem luas. O espaço que separa esse Sistema Solar do qual a Terra faz parte astronomicamente é pequeno. Pode-se dizer que o vosso Sistema Solar é duplo. Dois Sistemas Solares juntos. Existem bilhões de Sistemas Solares duplos universo afora. O ser humano vê muito menos do que 1% do universo conhecido, apesar da tecnologia. E muito menos conhece um outro universo. O universo no próprio planeta Terra. Ah, pessoal, a gente conhece 1% do universo? Não. Muito menos. Sem dúvida alguma, né? E desse muito menos de 1%, a gente só vê 0,5, que é o espectro que a gente é capaz de ver com a nossa visão. Isso é ampliado por instrumentos, mas ainda assim é ínfimo. A gente não sabe nada de nada. E nem da Terra. Se a gente diz que a gente não conhece 80% da superfície da Terra, porque a gente não conhece o que tem no fundo dos mares, nas próprias continentes, a gente está sempre achando uma espécie nova que outra, a gente não tem a menor ideia de 10% do planeta Terra. Tem gente que diz que a gente conhece 20% do planeta Terra. Só que eles estão falando da superfície da Terra, da crosta terrestre. E a crosta terrestre da Terra é 1% da Terra. Então a gente conhece 20% de 1% do próprio planeta Terra. É incrível, não é? Seguindo, 700 anos à nossa frente estão. Em relação a esse sistema solar, e mais especificamente do planeta com vida inteligente, em pouco tempo o homem terrestre vai confirmar a existência desse planeta e do sistema solar. Esperamos que essa previsão esteja certa também. Eu vou lá conferir se a Melissa Tobias fez alguma previsão nesse sentido. Porque quando os dois falam, é lei, né? O vosso sistema solar é duplo. O segundo sistema é um pouco mais novo do que o primeiro do qual a Terra faz parte. O planeta do qual vos falo é habitado por seres inteligentes, conforme já disse, e estão há 700 anos terrestres à frente do ser humano, tanto no campo da ciência quanto no campo da espiritualidade. Eles têm relação com o caso de Varginha, aqui no Brasil, que usam naves de forma de charuto, o pessoal daquele planeta lá, e levam em seu interior pequenas naves em forma de discórdia com capacidade para 2 a 16 tripulantes. No Brasil, na localidade chamada de Varginha, a nave sofreu uma pane, uma varia. E uma segunda nave foi chamada via rádio, porém chegou tarde demais por causa da distância. E os seres estavam temerosos no sentido de pedir ajuda, e tinham razão de estarem temerosos, porque eles vinham monitorando há muito tempo o planeta Terra e sabiam da agressividade do ser humano, ovo hostil e primitivo, não é mesmo? E o que que então é o predador cósmico somos nós? Sinto informar, porque o medo era justificado, o exército americano detectou o pulso da nave e imediatamente alertou os militares brasileiros, que por sua vez mandaram para o local um grupo de militares que estavam mais próximos. Mas que tipo de animal o homem se tornou? Perguntou o Carran. Um predador não só de sua espécie, mas de todas as demais a nível universal. A gente é um predador cósmico. Depois acho que, por isso que eu digo, ainda não está na hora de os seres apresentarem. Esse ainda falta, esse não é meados, é meados, né? O ano 2200 ainda é meados, praticamente. Então tudo bem, né? E este pessoal foi encontrado aqui no protocolo de Macalow 3. Sinto muito, não tem para disponibilizar para links, para compra, porque é raríssimo de encontrar. Como eu digo, é aqui mesmo na minha cidade. Em Cebos, inclusive, este foi encontrado, né? Mas vocês viram que interessante. Tenho certeza que tem muita informação verdadeira aqui. O que vocês acham desse segundo sistema solar? Eu acredito nele. E vocês, me digam nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o like se vocês gostaram e nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais.